Temos a edição de hoje falando sobre trânsito. Muitas vezes nós mostramos aqui a fala de autoridades que apontam a velocidade sendo um dos principais fatores de risco no trânsito, tanto para a ocorrência de acidentes quanto para a gravidade. É verdade, Ivan. E em muitas cidades aí ao redor do mundo, elas vêm adotando medidas para a redução desta velocidade máxima permitida no perímetro urbano. E aqui em Cascavel também está prevista essa possibilidade no novo plano de mobilidade. As chamadas vias arteriais são aquelas que conectam duas ou mais regiões da cidade. Em Cascavel, as principais são a Avenida Brasil e a Paraná. Em função da importância delas, o plano de mobilidade que prevê diretrizes para as ações que serão implantadas nos próximos 20 anos, tem um olhar especial para estas avenidas. O documento, que já passou por audiências públicas, deve ser protocolado na Câmara de Vereadores para votação no Legislativo. A expectativa é que isso aconteça no começo de setembro. Assim que o plano se tornar lei, essas vias podem ter a velocidade geral reduzida, de 60 para 50 km por hora. O objetivo é diminuir a gravidade dos acidentes. A tendência da redução de velocidade não necessariamente vai reduzir o número de acidentes, mas ela vai reduzir principalmente a gravidade desses acidentes. Então, tanto entre veículos, mas principalmente em caso de atropelamento. Quanto menor a velocidade, a gente sabe que é exponencialmente maior a chance do pedestre que sofrer o atropelamento sobreviver a esse sinistro. A criação das chamadas áreas calmas é outra estratégia. Em Cascavel, uma delas já existe na Avenida Brasil, entre a Marechal e a Riachuelo, desde 2018. Neste trecho, a velocidade máxima é de 40 km por hora. A sinalização com placas, faixas elevadas e radar. Medidas de segurança por conta do grande volume de pedestres. Melhorou bastante, né? Para atravessar também, para fazer a travessia, porque antes a gente não tinha segurança para atravessar a rua, né? E agora, com esse dispositivo de segurança, ficou melhor a travessia para a gente que está vindo, né? Desde lá de cima aqui do centro, né? Você se sente mais seguro agora aqui no centro? Com certeza. Os trechos onde a velocidade será reduzida ainda não estão definidos. Assim que o plano de mobilidade se tornar lei, os estudos serão iniciados. O plano de mobilidade também traz indicações de implantação em outras áreas, essa mesma sistemática de redução de velocidade. Mas a redução também vai acontecer, principalmente nas vias arteriais, onde hoje é 60 km por hora a máxima permitida. A tendência é que nessas vias seja reduzido para 50.